Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar 5 razões pelas quais as pessoas não compram o seu produto, o seu serviço ou a sua ideia. Então vamos lá, a primeira delas é porque elas acham que elas não precisam daquilo. Por exemplo, a minha mãe não gosta de ir no médico, então ela acha que ela não precisa fazer um determinado exame. Pode ser até que eu consiga convencê-la de uma forma ou de outra que ela precise realizar aquele exame, mas se ela acha que ela não precisa, ela não vai fazer. O segundo motivo é o desejo. Se a pessoa não deseja seu produto, seu serviço ou sua ideia, ela não vai comprar seu produto. Muitas pessoas confundem desejo com necessidade, são duas coisas completamente diferentes. Eu vou continuar com o exemplo da minha mãe. Pode ser que agora ela saiba que ela precise ir no médico realizar aquele determinado exame, mas se ela não deseja ir ao médico fazer aquele exame, ela não vai. Se a pessoa que está do lado de lá, ela não desejar o seu produto ou seu serviço, dificilmente ela vai comprar de você. O terceiro motivo, que eu acho que é o mais comum, é a pressa. Pode ser que ela precise, pode ser que ela necessite, pode ser que ela deseje o seu produto, mas ela não tem a pressa de adquirir aquilo. Se a pessoa não tem a pressa, ela não vai conseguir adquirir. Ela não vai adquirir. Ela vai falar assim, ah, eu vou deixar para amanhã. E a gente sabe, que a gente que está do lado de cá, a gente sabe que o amanhã geralmente é nunca. Então a pressa é o terceiro motivo pelo qual a pessoa não vai comprar o seu produto ou o seu serviço. A quarta razão, e olha só, ela só entra em quarto lugar, é realmente o dinheiro, a capacidade financeira. Se a pessoa não tiver dinheiro para adquirir aquilo, dificilmente vai. Então assim, se a minha mãe não tivesse caixa para realizar aquele exame, as chances são que ela não iria fazer. A capacidade financeira, o preço, definitivamente é uma razão. E elas dependem do primeiro e do segundo fator. Depende de quanto a pessoa necessita, depende de quanto a pessoa deseja. As pessoas tendem a arrumar o dinheiro, dependendo de quão intensos forem o primeiro e o segundo fator. A quinta razão é se ela não confia. Não importa se ela necessita, não importa se ela deseja, não importa se ela tem pressa, não importa se ela tem o dinheiro. Se ela não confiar que aquela realmente é uma solução, ela não vai adquirir. Então se minha mãe não confiar que aquele exame vai dar o que ela precisa, ela não vai fazer. Se a pessoa que quer comprar o seu produto, se ela não confia em você, ou se ela não confia que aquela é realmente uma solução para aquilo, ela não vai comprar. Pode ser que ela tenha todos os outros fatores, mas se ela não confia em você, ela não vai comprar. A partir disso, eu aconselho que você anote mesmo essas cinco razões. E toda vez que você tiver uma venda que não foi feita, seja ela até uma ideia que você queira vender para a sua mãe, para o seu filho, ou até mesmo a venda de um produto para os seus clientes, e que você não tenha conseguido realizar, as chances são dela ter esbarrado em alguma dessas razões. Uma vez que você enxerga isso, te dá poder para superar na próxima vez. Agora é o seguinte, eu estou planejando um treinamento de como resolver essas objeções. É um treinamento 100% online, é um treinamento 100% gratuito, só que eu ainda não sei quando eu vou soltar. Então eu deixei um link aqui embaixo para você cadastrar o seu e-mail. Então entra nesse link, esse link te leva para uma página onde você clica e cadastra o seu e-mail. Fica tranquilo, eu não vou ficar te enchendo de propaganda, eu não vou ficar enchendo a sua caixa de entrada. Eu só preciso do seu e-mail para te avisar das coisas, para te avisar quando eu vou, com a data que eu vou lançar esse treinamento. Então é isso pessoal, se você quiser realmente aprender a como superar esses obstáculos, para qualquer tipo de produto, de serviço, de ideia, para qualquer coisa, clica aqui, deixa seu e-mail, se cadastra, que daí eu vou te avisar quando eu vou lançar esse treinamento online. Essa é a sacada de hoje, se você curtiu, deixa o like, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no link aqui para se inscrever, em algum lugar, por aqui. Se você quiser que eu aborde algum assunto específico, alguma objeção que você está tendo com seus clientes, deixa aqui nos comentários também, que daí eu penso em algum vídeo para resolver essas objeções. E se você realmente estiver interessado nesse treinamento, deixa seu e-mail aqui no link. Eu prometo que eu não vou ficar te enchendo de propaganda, não vou ficar enchendo a sua caixa de e-mail, é um trabalho sério que eu estou fazendo e eu prometo que vai ser bem, bem duradouro e vai te agregar bastante valor no seu produto, no seu negócio, nas suas vendas. Valeu, boa noite.